Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês com ela, com ela. Vocês pediram muito pra trazer de terror, pra ela jogar terror. Então aqui estamos no Sexta-feira 13. Vamos ver como que ela vai se sair, vamos ver se ela vai sentir um pouco de medo, não sei, beleza? Mas antes de tudo, deixa aquele likezão pesado e se inscreva aqui no canal pra gente bater 2 milhões de inscritos. Compartilha o vídeo aí também pra algum amigo que ainda não conhece, beleza? Pra fortalecer. Ai, meu coração tá acelerado já. Posso? Posso? Tem que correr, você tem que correr. Como que corre? Tem que correr, você tem que segurar o shift. Shift, agora você tem que correr, entra numa casa, tenta achar coisas pra se proteger, entendeu? Por que que eu me protejo? Por que que você se protege? Tem uma casa aí, ó. Tem que entrar nessa casa aí. Eu tô acelerado, socorro, socorro. Socorro! Isso. Entrou? Entra aí, entra, vadia. Aí, agora você tem que achar. Pode me xingar mulher. Desculpa. Desculpa! Vem na gavetinha, vem na gavetinha. Tenta aí. Aí, achou um mapa. Segura o E. Tem um facão, beleza? Agora você tá com o facão. Bater é aqui, tá? É, exatamente. Vai andando, vai... Qual a missão desse jogo aqui? A missão é você conseguir fugir. Tá vendo que esse pontinho no mapa ali é tudo seus amigos, entendeu? Eles tão perto. Vocês e eles tem que vasculhar tudo pra achar gasolina, achar a chave do carro e a bateria do carro. Pra vocês ligarem o carro e tentar fugir do Jason. Ah, não. Sério? Tá perto. Você já tá do lado do carro, na verdade. O cara deve tá consertando o carro. Então eu vou embora, velho. Vai morrer. Eu não quero sair, cara. Não, não. Volta, volta, volta. Não, eu quero trancar mesmo. Eles tão aí... O cara é que você se f***! Fora seus amigos. Pô, deixa eles. E se eles entrarem no carro e vazar sem ficar pra trás? Como é que fica? É verdade, vou lá ajudar. Aí, ó. Ele vai trancar, ele vai trancar. O Jason deve tá perto. Para de falar, o Jason vai ouvir. Tá na boca! Não ouve a gente não. Tô falando dele, ele tá gritando ali. Você entendeu, velho? Ele falou, tô... Olá, dono de casa! Ai, ele chegou! Só se você for batendo de... Isso, esconder? Tô vendo, tô vendo. Tá super escondido, hein? Ele tá olhando pra cama. Eu tô tentando olhar a dor da boca. Dona de casa! Dono de casa, ele falou. Alguém disse... Produto de que te riu... Ah, já experimenta... Sobra, sobra! Ah, você virou, você virou... Vem cá, você virou... Ah, meu Deus, eu amo eu! Ah! Cadê? Tô? Onde é que eu tô? Nesse canção deserto, disse que era alguém querer me prosdicar, querer me matar, se eu não saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Oi! Ai, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Meu filho, qual o seu problema? Qual o seu problema? Ele não tá correndo? Os caras pegaram o carro e foram embora. Estão embora sem mim. Ele foi embora sem você. Solta aqui. Chama no zap, baby. Ai, filho. Mã, como eu me solto? Ficou assustado? Fiquei. Meu Deus do céu. Você voltou com o Vingador em vez de atirar no Jay, do seu céu correndo dele. Ai, meu Deus. Eu tenho medo. Agora você é o Jay. Você é o bichão. Entendeu? Você tem que ir atrás dos pessoal. Quando se espalhar, você tem que ir atrás dele. Vamos lá, hein. Aí, ó, você tá perto dele. Tem gente ali dentro. Entra nessa casa que não tem como... Ah, não. Ele tá ali embaixo. Corre atrás dele. O shift corre mais rápido. Isso. Ih, a mulherzinha. Não consigo correr aqui, pô. Não, é porque ele não corre mesmo, não. Ele é... Ele vai entrar. O cara vai entrar. O cara vai entrar. Tá com medo. Tá com medo. Agora não tem mais medo. Aí, ó. Você tem que bater. Tem que bater na porta. Como? Nossa, vagabundo! Abre essa merda! Don't stop, Jason. Don't stop, Jason. Make them... Vem! Eles correram, eles correram, eles correram. Eu quero correr, eu quero correr. Não tem como você correr, eu tenho como você correr. Não tem como você correr. Ele vai entrar na casa, eu acho. Mas pode entrar ali, pode entrar ali. Eles correm, mas eles também cansem, entendeu? Isso, isso, isso. Aí, pegou o pedaio de pau. Eita, você acertou ele ainda, como? Como eu entro? Não sei. Ele fugiu pela janela. Ele vai pegar ele. Ele fugiu pela janela. Aff. Ele entrou ali. Covarde. Ele tá fugindo da morte, velho. Segura o quê? Nem cara, né? Nem cara. Segura o shift, ele anda um pouco mais. Seu cuzão, vem aqui. Pra tiver que dar um sacador. Agonia o quê, menino? Que agonia que demora. O shift anda mais rápido. Ué? Vai no shift, isso. Irwin. Ah, rogada! Ah, vem aqui, vem aqui, sua piranha. Ai, 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 nossa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aê, agora você vai. Ah, te peguei, magia. Vem, vem aqui. Corre! Que? Viu, o poderzinho guia ele. Gostei, gostei. Tem que guiar, né? Como você é burro. Pera, amor, você me deixou nervosa. Eu vou. Vai ser tá braga? Muita. Matou três, hein, matou três, hein. Matou três, já, hein. Matou três, já, já, já. Aí, aí, o carinha, aí, ó. Cadê? Tu senta lá no caminho atrás dele, né? Tô olhando, Romeu, você não quer assistir? Não, Romeu, não tem. Calatinho, gente. Pô, é? Vai, Jason. Como tá acompanhando? Não, Romeu, não tem mais ninguém aqui. Não tem mais ninguém aqui. Ele fugiu, né? Provavelmente, né? O barulho danado que ele faz. Sai pela mesma porta, senão vai ter que quebrar esse aí, né? Aí, o cara... Ah, pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Vagabundo? Fica olhando pra cá também. Ah, vou pegar. Vai, ridículo. Pega, 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 pega. Cadê? Entra de novo, eu acho. Vai, vai, vai. Pega o cara ali, ó. Ai, mano, não tô vendo ninguém. Bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha, bolinha. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Eu posso entrar? Não sei. Não consegue, não. Ai, eles fogem de mim. A polícia chegou. Eu ouvi o barulho. Quem não ganha desse Jason? Só eu mesmo. Ele é um lento. Não, não, não. Dá pra perder. Esse Jason é sinistro. Mentira! Com certeza. Vai abrir uma porta. Que isso? Eles pularam. Eles pularam, eu acho. Momo, calma. Esse aí tá correndo lento. Esse aí tá correndo lento. Eles estão indo pra polícia. Eles estão indo pra polícia. Almeida, cuidado que ele soltou a bombinha. Eles estão indo lá pra polícia. Ele não quer andar. Calma, é porque ele tá com a bombinha. Esse aqui tá correndo lento. Eles estão indo pra polícia. Vai, Dico. Vai, Dico. Você é retardado, por acaso? Hã? Ele matou. Só que tem mais gente vindo, eu acho. Não consigo fugir. Fica aí na portinha, só esperando. Aí, ó. Tem mais gente vindo. O filho é grande. Vai, 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 vai. Nossa, é pecado. Nossa, é pecado. Nossa, é pecado. Eu quero viver aí. O que foi? O que foi? Eu fui. O quarto conseguiu fugir. Galera, esse foi o vídeo, se vocês curtiram, deixa o likezão, beleza? E se inscreva aqui no canal, se quiser outra vez, uma parte de dois dos vídeos de terror, comentem aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, tamo junto, é nóis e até a próxima. Tchau, tchau.